Com certeza você já ouviu falar aquela frase, nada como um dia após o outro, não é mesmo? Bom, isso se encaixa muito bem nessa situação, uma situação grave, triste, que aconteceu, um terror perpetrado pelo Hamas, verdadeiros terroristas tiraram a vida de mais de 1.200 pessoas, tantas outras, mais de 200 sequestrados, muitos torturados, torturados psicologicamente, crianças, bebezinhos, idosos, todos ali, ou sequestrados ou mortos, sem piedade alguma. Bom, e aí você sabe que o Hamas possui alguns líderes, esses líderes são cheios da grana, são milionários, pra não falar que talvez tenha na casa do bilhão, sei lá, mas são milionários. E esses caras normalmente ficam por onde? Por alguns países como Catar, por exemplo, entre outros. Estão sempre passeando, indo pra lá, indo pra cá, fazendo aquela questão da influência também, girando muito dinheiro, porque eles ficam com aquelas campanhas, mande dinheiro pra Gaza, vamos lá mandar ajuda humanitária pra Gaza. Essa ajuda chega pro povo? Gente, se chega isso aqui, ó, pouquinhas coisas, tanto é que nós estamos vendo vídeos na rede X lá, realmente assim, é tristes. Por exemplo, chega ajuda humanitária para o povo, em Gaza, o que acontece? O Hamas vai lá e toma conta, toma tudo. Pessoas tentaram se aproximar de caminhões com ajuda humanitária, o Hamas deu tiro, né, e essas pessoas ficaram de longe jogando pedras neles, eles lá se entendem, né, estão jogando pedra e eles lá deram tiro pro alto, quando não, atiram também nas pessoas. Muitas pessoas tentaram fugir de Gaza. O que o Hamas fez? Atirou nessas pessoas também. Então veja, o que a narrativa quer que você acredite é que o Hamas é um grupo político, ele possui até uma ala tipo de comunicação e tudo, né, e que o que ele informa é verdade. Então o Ministério de sei lá o que do Hamas disse isso e isso e isso. Aí a mídia vai noticiar como se fosse uma nação noticiando. Não, não é uma nação. É um grupo terrorista que domina ali Gaza, que seria uma parte do que eles querem ser a Palestina. Ponto. Mas é eles que dominam ali e o povo é seu refém. Então eles querem te fazer acreditar numa história romântica, de que é um grupo lutando por liberdade. Não, o povo é que quer se libertar do Hamas. O povo que está ali de Gaza é que sofre na mão desses caras. Bom, e aí o que aconteceu? Quando ocorreu aquele atentado do Hamas no dia 7 de outubro e tudo que eles fizeram de coisas horríveis, né, tirando a cabeça até de nenéns, tem que falar aqui pra vocês, o que aconteceu? Esses líderes foram vistos, como você está vendo nesse vídeo, comemorando e agradecendo, né, ao Deus deles, de que aquilo tinha sido, tinha acontecido. Eles comemoravam e agradeciam ao Deus deles. Pois é. Esses líderes, então, foram marcados para morrer. Por quem? Pelas forças de segurança de Israel. O Mossad, Israel, o Exército, Netanyahu, falou, não durarão muito tempo. E autorizou que eles sejam eliminados. Hoje eu tenho uma notícia pra você. Dois deles já foram. Ó, pessoal, mas antes da gente ir pro assunto, preste atenção aqui num recado que eu tenho rapidinho pra você. Imagine viajar pelo mundo e ainda de onde você estiver fazer dinheiro em dólar. Um sonho, né, gente? Pois é, hoje eu vivo um sonho e eu quero compartilhar a mesma oportunidade que eu tive com você. Você vai ser capaz de ganhar em dólar, sem precisar ir pros Estados Unidos ou falar inglês. Eu vou te mostrar como você pode fazer isso de qualquer lugar do mundo e até mesmo, é claro, do Brasil. E pra isso, você só vai precisar disso aqui, ó, um celular. Certo, gente? No final desse vídeo, então, eu vou te contar. Fica até o final. Um agora, um dos líderes fortes aí do Hamas, acabou sendo morto. No dia de ontem, que é o Saleh al-Harouri. Ele acabou sendo eliminado. E ele foi eliminado num reduto do resbolá. Olha só, gente. E isso, é lógico, nós sabemos que pode colocar muito fogo, né? Muito mais fogo nisso tudo. Israel está em Gaza ainda, está avançando cada vez mais. O Hamas está com os dias contados, tá, gente? Essa é a realidade. Acabou. Está com os dias contados. Israel está inundando túneis, né? Está vencendo essa guerra de uma forma ali que muitos acreditavam que não aconteceria. E é por isso que nós vemos aí protestos em várias nações dos aliados do Hamas pedindo, né? Cestar fogo, como se fosse algo assim. Olha, por causa do civil. Não, é porque eles sabem que o Hamas vai acabar. E muita coisa envolvendo isso aqui, ó. Porque no final, gente, é isso aqui, ó. É grana. No final é grana, tá certo? Muitos querem o quê? É grana e poder. Grana e poder. Você acha que vão abrir mão fácil? Bom, então veja. Eles chamam de um aparente ataque de Israel, né? Associated Press noticiou. Um aparente ataque israelita na capital libanesa, em Beirute, matou o segundo líder político do Hamas. Na terça-feira, marcando uma escalada potencialmente significativa da guerra de Israel contra o grupo... Olha como o Associated Press é. Contra o grupo militante. Não é grupo militante. É terrorista. Então veja, essa mesma imprensa, quando ela fala da direita, ela chama de extremistas. Porque as palavras, gente, elas são muito bem pensadas pra colocar e passar uma ideia pro público e manipular a opinião pública pra o que eles desejam. E também pra o quê? Pra legalizar os atos contra esse determinado grupo. Então, se a imprensa se reúne e fica chamando um determinado grupo de extremista, de terrorista, ela meio que legaliza que qualquer coisa que seja feita contra esse grupo extremista, tá de boa, tá tranquilo, porque eles mereceram, porque são um grupo extremista. Vocês entenderam? Então aqui eles chamam de grupo militante. Poucos foram os meios de comunicação que chamaram o Hamas de grupo terrorista. Quem causa o terror é o quê? O que o Hamas fez contra o civis terrorista? Bom, aí eles falam, né, grupo militante, e aumentando o risco de um conflito mais amplo no Oriente Médio. Mas o risco não é por causa de Israel ter feito isso. Israel só está contra-atacando aqueles que organizaram e ordenaram que o atentado, que o ato terrorista acontecesse, tá certo? Salê Aaroury, que foi a figura mais importante do Hamas morta desde o início da guerra com Israel, também foi um dos fundadores da ala militar do grupo. A sua morte poderá provocar grandes retaliações por parte da poderosa milícia libanesa Hezbollah. Veja, poderosa milícia libanesa, militante. Então se refere sobre o Hamas como militante e se refere contra o Hezbollah como milícia. Gente, são terroristas. Grupos terroristas, todo mundo sabe disso. Mas a grande imprensa, uma parte dela, se recusa a chamá-los do que são. Mas vai você com a bandeira do Brasil na rua gritar liberdade. Aí vão te chamar de terrorista. O ataque atingiu um apartamento no edifício num bairro xiita de Beirute, que é um reduto do Hezbollah. E o líder do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, prometeu contra-atacar qualquer ataque israelense a autoridades palestinas no Líbano. O Hezbollah e os militares israelitas têm trocado tiros quase diariamente sobre lá na fronteira, né? Israel-Líbano. Desde que a campanha militar de Israel em Gaza começou há quase três meses. Mas até agora o grupo libanês parece relutante em intensificar os combates, né? Então estão avaliando. Uma resposta significativa agora poderia levar o conflito a uma espiral de guerra total na fronteira norte de Israel. Então veja, aqui só pra finalizar e eu fazer um comentário. A Agência Nacional de Notícias Estatal do Líbano disse que o ataque foi realizado por um drone israelense e as autoridades israelenses não quiseram comentar. Falando aos repórteres, o porta-voz militar israelense, o Daniel Agari, não mencionou diretamente a morte de Aori, mas disse Estamos focados e continuamos focados na luta contra o Hamas. Então veja, gente. Aqueles que tiveram participação, aqueles que mandaram, aqueles que executaram esses ataques, aqueles que comemoraram Israel, vai atrás. Você pode ter certeza disso. O Mossad vai atrás e com certeza ali foram informações privilegiadas de inteligência que foram repassadas para o Mossad e aí eles conseguiram, com o drone, acertar aonde esse cara estava. Lembrando que Israel já fez isso dentro do território, por exemplo, lá do território do Irã. Então Israel tem, sim, um bom sistema de inteligência, um poderio militar gigantesco e é isso que entra também em outro assunto que nós vamos ter que discutir depois disso tudo, que eu já falei aqui para vocês, como é que Israel não sabia que isso aconteceria ali no solo dele. Foi falha, o que aconteceu? Isso tem que ser cobrado e as pessoas envolvidas nisso tem que ser cobrado, porque mais de 1.200 pessoas perderam a vida, tá certo? Então isso é uma falha que não pode acontecer. Estou falando no mínimo falha, tá certo? Bom, mas deixa a sua opinião, que é muito importante. Se inscreve aí no nosso canal e ative as notificações, tá bom? E, ó, gente, eu tenho um recado aqui muito importante para você, como eu disse no início do vídeo. Então preste atenção agora. Agora, como prometido, vou te contar como você pode ganhar em dólar e mudar totalmente aí o seu ano de 2024. Talvez você não acredite, mas olha esse caso aqui da Ana Oliveira. Ela disse o seguinte, Gente, passei por um momento de mudança radical esse ano. Minha família inteira dizendo que eu era maluca por trancar a faculdade de enfermagem para me jogar nesse novo mercado. Foi desafiador sim, mas só assim que minha vida mudou. Eu comecei a investir em novas oportunidades e me dediquei nesse novo caminho. Hoje estou ganhando mais de 2 mil dólares por mês. Obrigada, Thiago. Então quer entender mais sobre esse Clickbank e essa oportunidade que eu estou te trazendo hoje? Clica aqui no link abaixo. O meu amigo Thiago vai liberar um treinamento gratuito para você entender como faz para ganhar em dólar pelo Brasil. É uma oportunidade completamente honesta e segura e melhor que paga em dólar. Então vai lá e aproveita. Agora que você viu a oportunidade de mudar, é sua, tá na sua mão. Joguei a bola aí para você. Esse 2024 para ser diferente só depende de você. Clica no primeiro link na descrição. E aí Música Transcrição e Legendas Pedro Negri